Vamo lá, PicPay, cupom sonho, 100 dólares, vai virar 135 e bora. Vamo lá, clã. Depósito feito com sucesso, 135 dólares. É o seguinte, atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém adicionar você na Steam como administrador do CSGONET é fraude. 10 bubblegum, velho. 10 bubblegum. Pagou alguma coisa boa? Não. Pagou. Qual o provérbio? 92. Tá, a gente vai abrir mais 10. Bubblegum. Ih, caiu ainda. Ih, caralho. Abriu. Tá, não veio nada bom. É isso mesmo que eu tava querendo. Agora é contratinho. Contratinho com 10. E o CSGONET eu acho que deu uma caidinha, velho. Ah, não. Tá lento só. Ou é a minha internet. É mais provável que seja a minha internet, mas não tem como eu cravar isso. Tá lagado. É o CSGONET? Clã, entra aí pra ver se o CSGONET tá lagadinho. Agora é a hora que tu não é forrar aqui no CSGONET e depois a gente pega. PS, 10 vezes. É. A cada tentativa a gente vai mudar a skin. A cada tentativa a gente muda. Então, paga uma ALP CONTAINMENT BRIDGE. Já tá na conta. De novo. Seguimos. 10 vezes. Então, paga uma SSG BLOOD IN THE WATER. Seguimos. 10 vezes. Vamos. Já pegamos 100 dólares depositado, viu? Já pegamos 100 dólares que depositamos pro inscrito. 10 vezes. O bagulho é chegar aqui 10 vezes e tome. A gente vai mudar. Todas as skins a gente vai mudar, ó. 10 vezes. Vai mudando. Por quê? Fogo no rabo mesmo. Não tem diferença nenhuma, mas é o conteúdo de agora aí. Vai pegar mais duas ainda? Mais uma é o que eu tô querendo. Mais uma. A gente já pegou 100 dólares que foi o valor depositado. Tipo, já tá legal. Mas eu queria mais o Minha. Pronto. Pronto. Se pagar mais uma, melhor ainda. Mas já estamos 40 dólares no lucro. Vai no 100X, Solon. Não, vamos ver se não consegue ganhar mais o Minha. Mais o Minha é o Dream. Última tentativa. Pronto. Eu acho que o que bugou aquela hora lá foi eu ter... Eu fiquei apertando pra abrir a caixa. Minha internet bugou. Aí eu apertei pra abrir a caixa de novo. Aí eu fiz contrato. Eu acho que eu acabei bugando o sistema, velho. Nunca vi ficar aqui verificando status. Mas depois vai ficar disponível pra ele pegar essas skins aqui. Aí, clã. Pegamos pra ele. Uma SSG Blood in the Water de 48 dólares. Uma Alp Containment Breach de 48 dólares. E uma Famas Fter Image de 46 dólares. Paulo, pega esses 2,25 e joga no upgrade. Ai, beitou, beitou. Deixa eu ver. As três vezes que pagaram, qual porcentagem que pagarias? Ó, aqui foi muito na Bita. Aqui foi ok. E aqui foi na Bita também. Aí, ó. Mesmo se a gente tivesse arriscado com menos, a gente... Porra, foi no limite. Foi safe, foi God. Foi no limite, safe, God. Depositamos 100 dólares e saímos pra ele com skins bem legais. É como se a gente tivesse saído pra ele com uma faca de 140 dólares, né, mano? Ó, já chegou aqui a Famas. A Famas veio... Nova de Fábrica, StatTrek. Ó, a Alp, 317 reais. A Famas, 250. Ainda tem a SSG de 48 dólares aqui. Vamos só dar uma olhadinha qual estado que ela vai vir pra gente ver quanto que ela vale também. Ela vai vir minimal wear. Essa SSG minimal wear tá na casa dos 250 reais também. 248 reais. Vamos lá. Calculadora. 248 mais... 252 mais... 317... 817 reais. 165 dólares. A gente depositou 100 dólares. Essa daqui é a estratégia do 10x, velho. É a estratégia do 10x. Chega aqui, vê quantos tiros você quer ter. 6% e tome, tá ligado? Nesse jeitão aqui, acaba que tu pode ser que ganhe alguma skinzinha. Tipo, agora, P90. Tá vendo? A estratégia do 10x. Mano, podia ter sido qualquer skin do site. Tipo, qualquer skin que desse pra fazer o aprimoramento. Meu Deus. Era 100x, velho. Dava pra ter colocado 100x, velho. Mas tá bom. Como é que eu ia saber também, velho? Mais 16 dólares. Mais 16 dólares. Tá legal, tá legal. Mas chegou aqui a SSG também, ó. Vamos ver só quanto que ela vale. Se é os 240... É, 249. É isso mesmo. Então, a gente vai somar esses 817 com mais o valor da P90 que ainda tá pra chegar. Ah, desbugou aqui os itens, ó, clã. Desbugou os itens. Eu vou acabar pegando eles. Porque eu acabei de ver que o inventário dele não tem muita skin. Então, eu vou pegar algumas skinzinhas aqui pra ele. Tipo, uma Galil. P90 veio nova de fábrica e vale mais 95 reais. Então, aqui, ó. Aumentamos o profit dele. 912. Quase mil reais. Quase mil reais. Legal, legal. Dá 190 dólar isso? É 185 dólares, velho. Mano, praticamente uma faca de 200 dólares, velho. De 185 dólares. Que é uma faca top. Só que aqui, ó. Ao invés de a gente pegar um item. Foda. A gente pegou vários itens foda. Acabou que valeu muito a pena também. Pegar esse M4A1 pra ele aqui, Night Terror, que é bem bonita também. Eu tô muito feliz. É, profit honesto. Profit honesto, velho. Com certeza. Foi bom, foi bom. Aí, pegamos pra ele essa Famas. Essa Famas aqui, que sendo bem sincero, ela é muito cara por causa da raridade dela. Ela é lá da caixa de esporte de fim de ano 2013. Não dá pra você meter trade nela mais pra frente e tal, mas pô, tá bom, né? Tá bom. A Alp Containment Bridge. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa Famas deve ser pra contrato? Mano, eu não sei quais são os itens da caixa dessa Famas. Eu tenho uma Famas dessa. Eu consigo responder agora pra tudo. Não, não é nem pra fazer contrato, não. Ela só é rara mesmo. Porque a SM4A4X Ray, ela é meio meme. Ela é só rara. Tá ligado? Ela é rara. A minha tem um Dignitas 14. A SSG Sangue na Água. Pô, Float 0.07 no limite da Minimal Air com a Factory New. Float tá muito junto com a Factory New. Muito top. A P90, esse cara vem. Bonita essa P90, hein, velho? Da hora essa P90 pra quem gosta de jogar com P90. Tem uma bela de uma P90. Uma bela P90, mano. Bonita, bonita. A Galil Aberração Cromática e a M4A1S Night Terror, que é bem barata e bem bonita. Essa M4 aqui, eu acho que pra quem tá montando um inventário baratinho aí, mas quer ter skins bonitas no inventário barato, essa M4 aqui é dentro demais. Na moral. CSGO.net cupom sonho, né? Vamos dar uma olhadinha no Discord. O que a rapaziada ganhou no CSGO.net hoje usando cupom sonho? Hoje e ontem, que ontem também eu não vi. Ah, esse daqui, a gente viu. Esse daqui a gente viu. Ele fez 10 dólar virando 1.200, depois a caixa paid min ganhou mais 1.100. Esse aqui foi fortíssimo. Esse aqui é o quê? 200 dólar, ele pegou uma Flip Stained. A Win USP, 50 dólares, veio tudo isso de USP. Caralho. Caralho, mano, ele depositou 50 dólar, foi na caixa A Win USP e pegou 7 USP Q Confirmed. Confirmed. Quem aí tá querendo comprar uma Q Confirmedzinha, hein? 9 dólar pra virar 500. E o Proveble foi na bitola, viu? Olha o Azazel abrindo a caixinha Brilliant, chama. Bico Panceta. 40 virou 200. Passaprente. 6 virou 200. Do Vante, 6 virou 352. O Lan, 2 dólar virou 120. O Lucas, 1,50 virou 100. Capitão Pininho, 45 virou 160. Naquele jeitão, velho. Ontem a luvinha do Junior Linus. O Zeus que lançou também a Alp Lightning Strike ontem. 3,50 virou dos 522. Porra, God demais. Isso aí, ó, só os Profit. Ontem rolou também aqui, ó, Fly. 1,50 virou 367 na Saulo Mini. O Maze, 7 dólar virou 500. Grigona, meu Deus, aqui, aqui ele forrou. 20 dólar virou 160. 30 dólar virou 220. 30 dólar virou 230. Vai arrastando pra baixo aqui que não acaba não, ó. É só Profit Insano, um atrás do outro. E aí, comin' in, yeah. Blacks, I just wanna win, yeah. LADB, who we runnin' with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.